Vida Mansa, pescador Rafael Sasso, Atum 255, linha 50 libras. A GoPro aí embaixo também está ligada. A câmera aí embaixo também está ligada. Olha, a Curro. Bora, Tru! Chegando um vídeo na internet legal que eu mandarei esses vídeos tudo. O peixe está tomando linha. Aparentemente o peixe foi ferrado pelo rabo, uma briga boa, subindo. Ele está aqui. Ele está aqui do lado da lancha. Correu, correu. Ele está aqui do lado da lancha. Ele está aqui do lado da lancha. O peixe está subindo. Mais uma vez confirmando, aparentemente, peixe ferrado pelo rabo. Não, não está, está embaixo. Está subindo, hein? Está subindo. Caralho! Puta que pariu! Caralho! Lindo, lindo peixe! Lindo peixe! Vai, vai, vai! Está tomando linha! Está tomando linha! Está tomando linha! Está tomando linha! Não, não, não! Tenta, então, tenta, então... Vai, vai, vai! É o líder! É o líder. Vai pra... Valeu! Pega o líder! Pega o líder, pega o líder Segura, segura com vontade Segura, segura Vai, maravilha Valeu, Rafa